Por falar em assalto, uma empresa foi assaltada na tarde de ontem também e tudo foi filmado. Pense nos caras folgados. Os dois bandidos entraram na loja de acessórios automotivos quando havia um cliente e o proprietário. Márcio, o estabelecimento estava para ser fechado quando esses bandidos deram voz de assalto. Justamente, foi feito no fechamento do comércio ali. E aproveitando o horário de movimento menos intenso, adentraram o local ali e renderam proprietário e vítima ali, cliente, e acabaram cometendo esse roubo. Inclusive, eles levaram dinheiro até do cliente que estava sendo atendido ali, pediram a carteira dele, tiraram documentos, dinheiro e tudo mais. É, justamente. Aí usaram de certa violência. Não contavam, portanto, com a imagem ali captada pelas câmeras. A gente tem essa imagem, pode não ser da melhor qualidade, mas ela é plausível até de identificação desses elementos. E a gente pede para o cidadão que conhecê-los, que ligue no 97, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil, para que a gente possa qualificá-los, identificá-los e prendê-los até em situação de flagrante hoje. É, e se você sabe quem é, então, como disse aí o policial, por favor, né, você pode entrar em contato com o Disque Denúncia 197. Dá para encher a tela aí para mim, ô Serginho? É, aí já nesse quadro aí o cara não está aparecendo, está aparecendo ali o cliente e também o dono da empresa. É aquilo que eu falei agora há pouco. As pessoas querem produzir, as pessoas querem, né, os empresários em geral, que geram empregos, que estão aí numa luta danada, com uma carga tributária que vai lá em cima, perde 45% e ainda tem que passar por essa situação. E é claro que não é só o empresário, todos nós vivemos inseguros. E é bom dizer, vale dizer, que a segurança já melhorou bastante. Agora o cara é folgado, rapaz. Olha, o cliente tira o dinheiro do bolso, né, e ele ainda dá uma geral, quer dizer, não respeitam ninguém. E um detalhe, esse cliente é o ex-prefeito Barbosa Neto, né. Então o cara fala, tem mais aí, eu quero mais e tal. Os caras não estão nem aí, eles querem o lucro fácil.